Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos à próxima sugestão dos comentários. A sugestão veio de Piscinas Coroa Azul. Olha a propaganda, hein? Heróis do Mar, melhor banda dos anos 80, muito à frente no seu tempo e sempre atual. Real, reage à música alegria deles. Então bora lá, se inscreve! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não há ninguém capaz de me dar alegria Não há ninguém capaz de me dar o que eu queria Não há ninguém capaz de me dar alegria 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 Não há ninguém capaz de me dar o que eu queria Não há ninguém capaz de me dar alegria 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 Não há ninguém capaz de me dar o que eu queria Alegria Alegria Não há ninguém Não há ninguém Não há ninguém Não há ninguém capaz de me dar o que eu queria Não há ninguém capaz de me dar alegria 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 Bom, gente, sendo bem franca, quase que eu parei na metade Porque eu achei a letra muito repetitiva Mas eu gostei muito da melodia E ainda bem que eu não parei antes porque eu gostei muito, amei os solos Então nos momentos dos solos eu fiquei bem animada Mas no geral eu achei a letra muito repetitiva Então, resumindo, eu achei a melodia legalzinha, interessante Mas achei a letra repetitiva E vocês? Me contem aqui nos comentários Quero saber a opinião de vocês E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever Para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo E até o próximo